Brasilian Day com muita alegria, muito sol e muita comida boa A gente conversa aqui com o Sr. Alaô, que veio trazer um pastel delicioso aqui, é verdade, Sr. Alaô? É pastel, né? A gente tem um pastel, a gente percorra um... E o que mais que o senhor está trazendo de gostoso aqui? Pastel, pastel, refrigerante, todas as coisas, eu trabalho também com isso É a primeira vez que o senhor está participando aqui dessa feira? Daqui é, eu já participo de outras, Massachusetts, Brasil Day, de Manhattan, já há oito anos, Pinadélfia E como é que está a participação aqui nessa feira de brito? Está bom, está bom, é a primeira vez que eu venho, mas está bom Pegamos um dia bonito esse ano aqui Hoje o dia também está me ajudando, está muito bom O senhor está com disposição para trabalhar até o final da festa, Sr. Alaô? Está acostumado já trabalhando com o Pinadélfia? Está acostumado, já está acostumado Às vezes nós saímos de casa, porque eu vou de New York Nossa! A gente vai para Massachusetts e volta no mesmo dia Nossa! Sai de manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã a gente está em casa de novo Meu Deus, olha, trabalhador o senhor, disposto mesmo Está disposto Sr. Alaô, olha, muito obrigada pela participação e muito sucesso aí Ok, obrigado, tudo de bom para vocês também, felicidade para vocês Amém, obrigada!